Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Com Mari Paraíba como reforço, Campinas volta a ter time feminino de vôlei após 9 anos com a volta de Campinas ao cenário nacional após 9 anos. O vôlei feminino ganha novo time para a temporada 2023-2024. O projeto foi anunciado nas redes sociais do Vôlei Campinas e foi o primeiro a ser confirmado o reforço da Ponta Mari Paraíba Central Saraylen Lima também, já foi anunciado pela equipe outros nomes e comissão técnica, serão anunciados em breve Fabiano Cuec, que foi auxiliar de seu irmão Marcos Cuec no CISI Vôlei Bauru, tem tudo para ser um treinador enquanto Kleber de Oliveira, exemplo ponteiro e marido de Tandara, será o gerente se a jornada em busca de uma vaga na casa, será o ginásio do Concórdia, onde jogou a última seleção campineira de vôlei feminino, que se desfez em setembro de 2014 e após duas temporadas sob o comando de José Roberto Guimarães.